Fala minha gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo suave? A gente vai fazer nesse vídeo um box de mais um dos nossos itens adquiridos E esse também é muito especial pra mim, que eu tava muito ansioso aguardando ele chegar Justamente porque é o primeiro periférico que eu tenho desse tipo Já tenho outro aqui no setup, mas desse tipo é o meu primeiro Então vamos lá pra um box, que a gente vai conversando durante o vídeo Deu bem embalado Algumas camadas de plástico bolha E como muitos já sabem, já deu pra matar a charada aí Esse é o nosso teclado mecânico da Redragon Modelo Fizz K117 E eu optei por essas cores cinza com branco Porque eu achei muito bonita essas cores Ele tem um switch vermelho E novamente o mais importante Ele tem RGB pra dar e vender Então como eu já tinha dito, esse é o primeiro teclado mecânico que eu tenho Que eu comprei até hoje Eu já tenho aquele outro ali de trás Que é um HyperX, Aloy Core Muito bom Mas eu tava precisando comprar esse teclado Ele é 60% Ele é bem pequeno, bem reduzido A conexão dele é por cabo USB tipo C Em resumo, ele é um teclado muito bonito Então vamos abrir ele aqui agora Esse aqui me deu pena De cortar o adesivo Esse teclado eu também comprei pelo AliExpress Peguei uma promoção Um valor bem legal Vou colocar na tela pra vocês Quanto eu paguei E quanto ele tá hoje No mesmo vendedor Que ele deu uma aumentada de preço Vem o manual Manualzinho todo em inglês Aqui também tem em português Mais um adesivo da Redragon Nós já temos quase uma coleção de adesivos da Redragon O cabinho USB tipo C Vem muito bem protegido Vem com essa capinha de proteção aqui Branquinho, muito bonito Vem com esse velcro Pra prender o cabo Temos também as pecinhas ou pinças Para a extração das keycaps E dois suítes E dois suítes também Olha que interessante Vieram alguns suítes extras Vieram cinco suítes extras Ele é bem silencioso Ele não tem aquele clique Que o marrom, por exemplo Tem ou azul Esse suíte Até onde eu consegui averiguar Ele é fabricado Pela própria Redragon E finalmente vamos para o principal Que é o nosso teclado Sejam sinceros Esse detalhe cinza com branco É muito bonito Eu achei muito bonita essas cores Tem a logo Na parte da frente Aqui do teclado Ele é todo em ABS Aqui a entrada do cabo Na parte de baixo Temos aqui os pezinhos Um pezinho emborrachado E aqui também Emborrachadinho Bem, as keycaps São em double shot Como eu já disse Ele é todo em ABS O cabo Tem um metro e oitenta É bem grande esse cabo É no padrão americano Não é a BNT2 E ele é bem silencioso E ele é bem silencioso Gente, eu estava bem ansioso Para ver esse RGB Porque quando a gente olha Pelos vídeos Por fotos A gente não tem noção Da beleza Que esse RGB tem Eu acredito Que eu também não vou conseguir Mostrar para vocês Com clareza demais Com muita qualidade Assim Eu vou tentar O máximo possível Mas gente Pessoalmente É muito bonito A iluminação desse teclado É simplesmente perfeito Até onde eu pude verificar Ele tem cerca de 20 efeitos Diferentes Então para a gente Fazer a mudança De iluminação A gente aperta FN Alt E aí ele vai mudando Os padrões E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, na minha contagem eu acho que já passou de 20 estrelas de iluminação Então, vamos lá, vamos lá Então é isso Agora sim eu acho que tá repetidas as iluminações Gente, ele tá com os pezinhos aqui E ele tem Ele fica bem estável na mesa Obviamente que eu vou colocar ele em cima do mousepad Mas ele tá bem seguro aqui Ele não tá escorregando muito Eu acho que não vai atrapalhar em nada A jogatina com ele No momento desse vídeo Esse teclado tá sendo vendido por R$202 Eu vou deixar o link da loja que eu comprei Pra vocês darem uma olhada lá no anúncio E caso tiverem interesse também comprar Pra vocês aí Esse teclado Ele é muito bonito Eu também vou instalar nele Daqui a pouquinho as K-Caps do Mario Que eu comprei Também tem vídeo no canal E qualquer informação que vocês quiserem Deixem aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês Gente, obrigado por estar assistindo os nossos vídeos Se você ainda não é inscrito do canal Se inscreve pra nos ajudar Deixa o like Faz algum comentário E é isso Fiquem bem Cheiro no coração E falou Cheiro no coração Tá bom Cheiro no coração